Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Hoje, 12 de junho de 2023, dia dos namorados, hein? Ao longo do podcast de hoje, vou falar de duplas que conquistaram corações um do outro ao longo da trajetória esportiva do basquetão Melhores casais do basquete, hein? Pode isso, em 2000, pode isso Vai que vai, hein? Hoje pode acabar a NBA também, viu? Pode acabar a temporada 2022, 2023, assim como outras tantas vezes, viu? Outras vezes, no dia 12 de junho, equipas foram campeãs E digo mais, outras vezes equipes foram campeãs da NBA no dia 12 de junho Pela primeira vez, por exemplo, Chicago Bulls, por exemplo, Dallas Mavericks O primeiro título deles vieram, os seus primeiros títulos vieram, sim, no 12 de junho Lucas, acaba a NBA hoje? Hoje será o dia do primeiro título do Denver Nuggets? Muitos assuntos outros, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Muitos assuntos outros, pode acabar hoje, né? Não tô aqui pra dizer que vai acabar ou não Mas se fosse pra dizer, eu diria assim, acho que vai acabar hoje Mas eu não tô aqui pra dizer isso E muitos assuntos também, Guibas Mas é o seguinte, caso acabe hoje, já começa a próxima Então essa é a beleza do basquete da NBA E se acabar a temporada hoje, já vai começar imediatamente a próxima, né? Porque todos os olhos vão se voltar pra um monte de assunto que tem Já pra próxima temporada, ou até pras próximas temporadas Então o amigo ouvinte, a amiga ouvinte que curte, que ama a NBA Não vai ficar órfão Não sei se você disse, olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Mas caso eu não tenha dito, olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado Caso eu já tenha dito, tudo bem Fica aí dobrado e vocês vão acumulando Quem junta um milhão de olá, amigos e amigas do Café Belgrado Pode se tornar apoiador do Café Belgrado em cafébelgrado.com.br Quem junta um milhão de olá, amigos e amigas do Café Belgrado Ganha também uma faca, né? Pode trocar por uma faca É? No seu mercado mais próximo Mas tem que juntar os selinhos É uma faca que corta com uma precisão alucinante O seguinte Eu curto agora, Guilherme É uma faca, eu não sei nem se é faca Mas adquiri como faca Uma faca que corta legumes crinkle Que ele deixa aquela ondinha assim na batata Ah, carismático É carismático o Café Adquiri E pra poder fazer batata frita bonitinha no airfryer E aprendi que é muito difícil fazer batata bonitinha no airfryer Porque você tem que fazer a batata Tem que cozinhar a batata Cortar a batata dessa forma crinkle Temperar a batata Assar por 10 minutos Depois congelar a batata E aí, depois de alguns dias Você pode botar na airfryer Pelo amor de Deus Já tô cansado É Já dei uma canseirinha aqui Eu compro aquelas de saquinhos, sabe? Que vem com sorrisinho Sabe que vem com sorrisinho? Ok Faz sucesso aqui em casa, hein? É, não só o meu Mas a criança da casa também faz algum sucesso Lucas, é o seguinte Ao longo do dia Lá no Instagram do Café Belgrado Vamos contar as histórias aí dos Dos títulos, né? Desse dia Doze de junho Fiquem atentos aos Instagrams Aos posts do Instagram Do Café Belgrado Que o nosso estagiário vai estar postando lá o dia inteiro, né? Esse estagiário é muito bem remunerado Impressionante É impressionante o que ele produz Siga lá, hein? O Café Belgrado No Instagram Seguinte A primeira A primeira Assim A primeira prova De que ele é bem remunerado Que ele nunca reclamou Nunca reclamou E disse que tá satisfeito Se perguntar ele se tá satisfeito É, às vezes não diz nada Se não se perguntar também, né? Se perguntar direitinho ele diz Se tá satisfeito Até a música ele já compôs aqui Pro Café Belgrado, viu? É isso Não foi? Multifacetado Em algum momento ele vai dominar o Café Belgrado Teremos o estagiário dele Isso é seguro Seguinte Seguinte Também antes de entrar propriamente nos assuntos do dia Quero convidá-los a acompanhar a live de pós-jogo Do jogo 4 Que tá disponível no YouTube Recebemos até uma questão lá no nosso grupo Não virou podcast? Cara É que ela foi um pouco experimental E teve um aspecto visual muito forte, né? Foi ter um investimento cinematográfico Na live, né? Teve uma cena Que é muito inspirada em cinema coreano, né? Então até surgiu, né? Assim, se a gente coloca no podcast A pessoa ia perder isso, né? Então tá lá disponível no YouTube Se você não ouviu ainda E também no sábado Ali foi caráter de teste, né? Mais um testezinho que a gente gostou de fazer Que é um analytics, né? Uma análise, na verdade Da atuação do Aaron Gordon No jogo 4 Com imagens, né? Com imagens também Por isso que não vira podcast Quando a imagem é importante Acaba não virando podcast É um pouco isso, né? Quando acontece muito caos E não dá pra virar podcast também Então fica o convite pra você encontrar lá No nosso YouTube YouTube do Café Belgrado Tá lá Só clicar e assistir Recomendo a live A live tem mais de uma hora, né? Quase duas E o conteúdo sobre o Aaron Gordon Tem por volta de 35 minutos Mas aí pra você ficar no clima Das finais da NB O Café Belgrado não para De produzir conteúdo E Lucas Final de semana também foi intenso Pra você aí Na produção de conteúdo Do NB House Não foi? Você pode trazer um pouquinho aí pra galera? Cara, não sei se eu devo, né? Não sei se eu devo Já apostamos, velho Então pode Tivemos gravação com os Podfathers, né? Denis e Danilo do Bola Presa Esse podcast vai ser o primeiro Dos gravados na NB House Que vai ao ar Deve ir na terça-feira Tá em... Tá no processo de pós-produção Viu, Guilherme? Mas a qualquer momento pode pintar Pode ser hoje Quem sabe, né? Tem episódio Vai ter episódio Com o Matheus Da NBA do Povo Um perfil gigantesco Do Twitter Que também é apoiado Pela KTO Então é importante ressaltar isso A KTO É a empresa que mais apoia É o produtor de conteúdo independente Do basquete Então Muito legal poder Encontrar por aqui Sabe, Guilherme? Com alguns desses E aí também teve Com o Luiz O Luiz do NBA Da BED Velho Outro perfil Gigantesco Que Une informação Com um bom humor Então foram Três ótimos papos Sobre NBA Sobre NBA no Brasil Sobre jogadores Sobre equipes Que vão lá durante essa semana Além disso Encontrei muitos queridos E o pessoal do Cultura Pop Pode, Guilherme? Em peso No jogo Quatro E cara Todos De San Antonio Spurs Porque Finalmente A soberba voltou A arrogância voltou E Estão Estão on fire Viu, Guilherme? Então assim Tem sido Uma experiência legal Como sempre Todos perguntando por você Viu, Guilherme? É que, cara É a ausência mais sentida Da NBA House Sua e do Ronaldo Que o Ronaldo Ano passado apareceu Na NBA House Esse ano não teve Ronaldo Então as pessoas perguntam muito Cadê o Ronaldo? Cadê o Guilherme? E Infelizmente pra NBA House Nenhum dos dois pintou esse ano Mas É Bem especial Mais uma vez Estar aqui Produzindo conteúdo Direto da NBA House Muito obrigado A KTO Que trouxe o Belgradão Muito obrigado A NBA Que abriu as portas Pro Belgradão A ESPN Que cedeu os estúdios Algumas vezes Até sem saber E Toda Toda equipe Que faz acontecer A NBA House Assim Até Guilherme Foi apresentado A Rodrigo Vicentini Na sexta-feira Irresponsavelmente Apresentado A Rodrigo Vicentini Caramba Imediatamente Eu cobrei dele É o NBA Brasil Man É o homem que manda A NBA no Brasil Presidente da NBA no Brasil E imediatamente Eu cobrei Porra Cadê a NBA House Em outros locais Do país Já meteu Uma descentralização Esse é o nosso Go to Move Decentralização Ele ficou um pouco Que zumbado Mas Falou Seria legal mesmo Tem outras praças Aonde Lucas? Aonde seria Seu NBA House Fortaleza Ideal Onde você Colocaria Shopping Rio Mar Certeza Não pode ser na praia? Imagina na praia O escritório não é na praia Não Mas você me levou Numa praia no Fortaleza Que parecia um escritório Tá Beleza Só que A maresia de Fortaleza Ia fazer com que eles Não tivessem material Pro ano que vem Tem que ser um lugar Um pouco mais longe Do litoral Pra poder Pelo menos sobrar Pra ficar no próximo ano Então assim De repente A NBA House Volante A NBA House Em São Paulo Beleza Fixa A NBA House Pode começar no Rio Eu topo Depois no ano seguinte Em outras localidades Esse é o sonho Não precisa ser tão grande Quanto a NBA House Mas como a NBA House Em São Paulo Mas quem sabe A NBA House Alternativa Que acompanha as finais Da NBA Cada ano Num estado diferente Assim Eu sei a grandiosidade Que é Já vi de perto Quando foi a NBA House A gente Inclusive apresentou Então a gente sabe bem Qual o tamanho De uma equipe dessa Nos bastidores Mas também sei Qual o tamanho Da NBA no Brasil E sei também Que não é só São Paulo Eles sabem também Que eles acabaram De lançar um parque Em Gramado Inclusive a gente Teve ouvintes Que foi essa semana Pra lá Com a família Postou fotos Postou vídeos Muito, muito legal Muito bonito Eles sabem De fato Eles sabem O tamanho da NBA No Brasil Mas quem sabe A promessa Que a NBA House Ano que vem Em São Paulo Vai ser ainda maior Que isso Ano que vem Eu vou Ano que vem Eu vou Ano que vem Eu vou Você falou Que vai ser maior Acho que agora Já tá do meu Já o suficiente Já me conquistou Você e o Ronaldo Aparecem ano que vem Vou dar a ligadinha E você Guilherme Você acha que é o último jogo Hoje? Acho que é o último jogo Ó, a Tile Hero não joga Já anunciado A Tile Hero não joga Você acha que é o último jogo Hoje mesmo então? Então já vou emendar Outra pergunta Concorda com o Espostra Que ficou puto Porque o Jamal Crawford Ex-jogador Falou que essa série Estava sendo Yokichi Versus Espostra Não, eu não concordo não Acho que não é isso não Acho que é mais complexo Que isso Para o Espostra ficar puto Ou não concordo Com o Jamal Crawford Falar isso? Cara, para o Espostra É muito ruim esse desenho Porque ele tá sendo surrado Então, né? Porque tá 3x1 Então por isso que não é só isso É por isso que ele ficou puto? Talvez seja até por isso Não, acho que é bem mais complexo Que isso, né? Acho que o Yokichi O ano passado Sem o elenco Que hoje o Denver tem Mostrou que Não dá pra carregar Sozinho Pra um título, né? Pra você ser campeão da NBA Você precisa ter muitas armas, né? E a gente até Tem até lá no nosso vídeo A gente mostrou O quanto que a defesa Do Miami Heat Se focou Até nos últimos dois jogos Lá no vídeo Só tá 1 Mas na pressão No Jamal Murray, né? Que é o jogador Que a defesa tem mais Prestado atenção Um dos primeiros timeouts Do Eric Spostra Na série Ele grita, né? Não podemos esquecer Esse é um time Que ataca imediatamente Ele te pressiona Atacando o tempo todo Então o nosso foco Tem que ser na bola A bola não pode ficar Descoberta nunca, né? Então isso faz com que Os homens que fiquem Com a bola nas mãos Sofram muita pressão E a defesa Gire, né? Um pouco ao redor De... Mesmo em 2023 Mesmo em 2023 O ano aí da... Tecnologia, né? Então... Cara Acho que é mais complexo Que isso Acho que o Spostra Tem as armas que tem São ótimas armas Mas tá curto, né? O elenco tá curto Tá faltando tamanho E acho que tá faltando Criação Desde a... Bola na mão mesmo, né? Acho que pro Miami Ter uma... Uma grande partida Tem que dar um jeito De parar Parar A força, né? Desse ataque do Denver Que implica Dar um jeito De controlar A diferença absurda De tamanho O que você faz? Você cresce, né? De um jogo pro outro O... O Caleb Martin Não vai ficar maior Pro Macau O Aaron Gordon O Max Struz Não vai ficar maior Pro Macau O Michael Porter Ou vice-versa aí Na dinâmica que der O time tá jogando Zona Um monte de minutos, né? Disparado O time que mais joga Zona na NBA Nos últimos tempos e... Cara É pancadaria, né? Até um pouco Por isso eu tô um pouco Descrente Embora eu confie No Eric Spolstra Pra fazer um jogo Bem duro E quem sabe Dar um pulo no final Mas... Confia no Eric Spolstra Esse é o argumento Do Jamal Croft Eu até acho Não, não Eu até acho Que as melhores chances Do Miami Heat Estão nas soluções Que o Eric Spolstra Tem pra lidar Mas eu não acho Que... Eu acho que tá Assim Vamos pegar Beleza É o Kit Versus Versus Eric Spolstra Onde é que o Spolstra Pode... É... Minar O jogo Do Denver É muito mais Na def... Assim Se é focando No York City É muito mais Defensivamente Do que ofensivamente Porque Se o York City Tá levando Muito a melhor Em cima do Eric Spolstra Não é através De ações defensivas Digamos assim É através Do ataque Do Denver Cara Vamos ser honestos É que O Miami Tá fazendo Um bom trabalho Defensivo No Denver O Denver Tá pontuando Em média 109 pontos 108 pontos Nessa série 110 Cara Isso é 10 pontos A menos Do que o Denver Vinha pontuando Na Pós-temporada Então assim Acho que o Heat Faz um trabalho Decente No Denver Teve jogo De 104 Teve jogo De 108 Teve jogo De 109 Teve jogo De... Outro jogo De 108 Cara O Denver Não sequer chegou Em 110 Pontos Agora o ataque Do Miami É que não tem Produzido O Miami Não tá fazendo Sei lá 100 de média Nessa série Então em 2023 Você não vai Ser campeão Sem fazer 100 pontos De média Nessa série Então Assim Se fosse mesmo Yokit Verso Spolstra E você É Acho que O Spolstra Estaria Sei lá Pelo menos Empatado Com o Yokit Quando você vê O nível De produção Do Denver Mas acho Que a defesa Do Denver E o ataque Do Miami Tá superando Muito o ataque Do Miami Esse é o ponto E também Muito mérito Do Mike Malone Muito mérito Dos seus coadjuvantes Muito mérito Do Yokit Também Porque o Yokit Seria uma teórica Uma teórica Liability O que não é Não se provou Seu O Miami Não consegue Chegar em 100 pontos Mesmo com o Yokit Jogando 40 e tantos minutos Por jogo Então Discordo Do Jamal Crawford De que essa série É Yokit Contra o Spolstra Concordo Quando ele diz Que o Spolstra E com você também Quando a gente fala Poxa Acredito no Spolstra Acho que o Spolstra Pode encrencar Por causa Desses esquemas Defensivos Também esquemas Ofensivos Que não estão dando Tão certo Mas principalmente Os esquemas Defensivos Que conseguem Controlar um pouco Esse ataque Super potente Do Denver Nuggets Não teve um jogo De explosão Ofensiva do Denver Teve jogo Na série contra o Suns Na série contra o Lakers Que o Denver Acabava com o jogo No terceiro quarto Com cento e tantos pontos Já 90 pontos Já no terceiro quarto Nessa série Com o Miami Não está conseguindo Fazer isso Mas o Miami Sequer consegue Chegar Vivo Nas retas finais Dos jogos Muitas vezes Então É um mérito Muito coletivo A gente se sente Muito Tentado A Colocar O mérito Nas mãos Do Yoquite Apenas Porque ele está Fazendo coisa Que nunca foi Feita na história Da NBA E não é só Nessa série Ele vem fazendo Isso Sei lá Desde 2018 Basicamente Ele vem sendo Um cara Muito Muito Fora Do padrão Da NBA Do padrão Histórico Não só Do padrão Presente Então É muito Fácil A gente Falar Pô Mas também Tem o Yoquite Mas ao mesmo Tem que Ser dado O mérito Inteiro Dar o Denver Nuggets Assim como Tem que ser dado O mérito Ao Miami Heat Miami Heat Ter chegado Onde chegou Não foi porque Nossa Só pegou Baba Pelo contrário O Miami Era baba O Miami Passou por Bucks O Miami Passou por Celtics O Miami Passou por Nick E todas Essas equipes Tiveram Campanhas melhores Que o Miami E todas Essas equipes Fizeram Grandes Temporadas E eu fico Pensando Guibas No play-in O Hawks Meio que Definiu o emprego De gente Porque se Se o Hawks Não ganha Se o Hawks Vence o Hawks Naquele momento Em primeira rodada Era Heath Boston Mas Ele ia ficar Sem emprego E quem sabe Lá o Buden Roser Pegando Chegando A final De conferência O Buden Roser Não ficar Sem emprego Então O Atlanta Também tem Responsabilidade Na CLT De muita gente Guilherme Queria fazer As séries São diferentes Também O desenho Que se apresenta Independente Do momento Mas eu tenho A impressão Lucas Que falta Para esse Miami Ser ofensivamente Mais agressivo Criação Desde o primeiro Ponto Acho que Desde o primeiro Momento Do ataque Acho que é um time Que se não consegue Atacar bem Em transição Que para mim Foi chave Na vitória Contra o Boston E o fato é Que o Denver Ter conseguido Defender bem Essa transição É um time Que se não Consegue ser veloz E tomar decisão Rápida Chutar rápido Com velocidade Com os caras Atravessando a quadra E se posicionando Nos corners Ou mesmo De frente para a cesta Mas chutando de 3 Enfim Ou atacando a cesta Enterrado Enfim É um time Que quando tem que jogar 5 contra 5 Sofre muito Sofre muito Depende muito Do que o Adebayo Vai fazer E o Adebayo Não está criando Para os outros A gente fala muito Sobre essa coisa Do Adebayo Do Yokite Se escolher Esse Yokite Vai ser um Um pontuador Ou um passador Que foi até tema Da coletiva Lá dos olhos Destreinados Deu tudo Oi? Eles acabaram Escolhendo tudo Yokite Não vai ser tudo É Vai ser tudo E o Yokite fala Sobre o matchup dele Com o Adebayo Que o Adebayo É um jogador Muito parecido com ele Que o jeito Que o time Usa ele Para gerar ataque É verdade isso Claro que são Estilos diferentes Totalmente diferentes De jogo Enfim De jogador Características Técnicas Mas a maneira Com que os times Usam os pivôs No ataque São bem parecidas No sentido De que o Adebayo Ele é um passador Que gera Vantagem no ataque Com mão-mão Ou com bons passes A partir do seu ataque Então acho Que também tem Uma estratégia Do Denver De não deixar Com que o O centro ali Do Adebayo A ofensividade Do Adebayo A partir de criação Para os outros Seja um fator Tão determinante Agora Isso faz com que Muitas vezes Ele seja convidado A criar seu arremesso E ele tem dado Muitos arremessos Bem bons Até nessa série Mas também Não é uma situação Tão simples Assim Não é um desenho Tático Que é o que O Miami espera Porque Se você não vai Criar vantagem Com dobras Se você vai Obrigar eles A jogarem Com contra um O Adebayo Não vai te fazer 60 pontos Como a gente falou Ele é um jogador Diferente do Yukit E aí O que que acontece Os caras do perímetro Vão ter que criar O próprio arremesso Vão ter que jogar Em outro tipo De segurança Do que a gente viu Até agora Claro que não é só isso Então implica Defender a velocidade Defender a primeira Criação de vantagem E acho que Num contra um Com uma defesa estática O Hit não tem Muitas outras maneiras De criar O arremesso livre Né O Jimmy Butler Que eu acho que é O principal criador Do time Para jogar um contra um Ele usa bastante Drive Ele vai próximo A sexta Agora A defesa está fazendo Um ótimo trabalho Nele Não chegamos a um ponto Em que o Jimmy Butler Está basicamente imparável E está fazendo todos os pontos Como ele já fez Em outros momentos Não é esse Jimmy Butler Que a gente está vendo Na série E claro que isso Tem a ver com a defesa Claro que isso tem a ver Com a defesa Do Denver E cara É complicado Porque quem que vai fazer isso O Gabe Vincent Beleza Mas o Gabe Vincent A gente até falou sobre isso A defesa do Miami A defesa do Denver Olha para ele E fala assim Metei uma bola de trepou Que bola Lá você mete outra Então Mete outra Mete a terceira Então Vamos ver se você é O Stephen Curry mesmo Do Do Miami E assim Ele não vai meter Kyle Lowry Cara O Kyle Lowry tem feito Lindas bolas Mas Veja bem as bolas Que ele tem metido Sempre meio no estouro Sempre forçando Sempre num contra um Não está vindo Aquele arremesso De bola Que se construiu A vantagem A partir de um Sistema tático Que o Miami Heat Conseguiu Ou mesmo na transição Como foi muito sucesso Não está conseguindo correr Consegue Mas a defesa do Denver Está muito bem Lembrando Existe o conceito De quem acredita Que transição É só correr Depois de roubar uma bola De fazer uma defesa Mas hoje O basquete se joga Com transição De sexta tomada É normal Você joga em transição Permanentemente E cara Não está rolando também Não está rolando Não tem sido um fator Pelo menos De criar a ação De arremesso E foi tão bonito Contra o Celtics O que esse time fez Agora Eu acho que Por conta disso tudo Está com um cara Que hoje vai acabar Lucas Mas eu Eu não consigo Falar com certeza Depois de lembrar Daquele jogo Quatro contra o Celtics Três Três Contra o Celtics Que foi uma atuação Assim Meu Deus do céu Se esse time jogar Assim vai ser campeão Da NBA Foi uma coisa Eles não erraram nada Eles Todo mundo jogou muito Todo mundo meteu bola De longe Todo mundo criou Desde o drible Esse Miami É pronta dessas Mas o favoritismo Acho que é Bem claro Até olhar na KTO Como é que está KTO.com Melhor lugar Para você fazer a aposta KTO é parceira Do Café Belgrado De vários outros projetos De produção de conteúdo Está patrocinando A saída Do Café Belgrado Para a NBA House Está reunindo Podcast parceiros Para produzir conteúdo Então KTO.com Se você Quiser curtir Uma apostinha Fazer uma diversão KTO é o seu melhor lugar Lucas A aposta deles É que hoje O Denver é favorito Por 10 pontos Que vai vencer De 10 pontos Está pagando 1.2 A vitória do Denver Era um favoritismo Bem 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 gritante Caramba 10 pontos é coisa Mas assim Tem essa Cara De que Pode ser que de repente Seja um baita surra Esse último jogo O Denver Ganhou Acontece isso E o Denver Ganhou esse favoritismo Assim Não foi por acaso Foi através De jogar muita bola E de se mostrar Muito imparável Mas ainda assim 10 pontos É bastante coisa Muita gente fala Que o jogo Mais difícil De vencer Numa série É o Último Mais do que Ninguém acredita nisso Porque na série passada Precisou de 4 chances Para vencer o último Mas acabou Conseguindo vencer Mas de qualquer forma Viu Guibas Grande vitória Assim Grande favoritismo Do Denver Não por acaso Um nome que eu queria Acabou de ser campeão Se desfazer Mas a gente vai lembrar Do Dallas De 2011 Tinha acabado De ser campeão E Poxa Chegou o Knicks Oferecendo uma bolada No Tyson Chandler E o Dallas Falou Vai lá Pode levar O Bruce Brown Não é tudo isso Não representa a mesma coisa Que o Tyson Chandler Representava para aquele time Mas ainda assim É um baita jogador Vamos ficar de olho No que ele vai fazer hoje Pode ser que Seja decisivo Para os dois lados Tanto ele jogando demais E sendo mais uma vez Uma peça fundamental Numa vitória Vai fazer com que o Denver Diga Poxa Vale esse esforço Mas também pode ser O outro lado Vai fazer outras pessoas Pensarem Poxa Vale esse esforço De aumentar Um zerinho ali Na oferta Ou trocar Um seis Por um sete Sabe No lugar Em algum número Da oferta E complicar a vida Do Denver Guibas Temos mais finais Mas antes de partir Para outras finais Para outros assuntos Vamos falar de um Embaniama daqui a pouco Queria que você trouxesse Aí Finais do dia Doze de junho Você prometeu Aí no Instagram Traz um spoilerzinho Para a gente Do que vai ter por lá Lucas Hoje Dia doze de junho Prometi casais também Grandes casais Do doze de junho Hoje Faz aniversário Oitenta e quatro Em trinta e nove anos Que o Cedric Maxwell Anotou vinte e quatro O Boston Destruiu o Lakers No jogo sete Das finais No Boston Garden Foi o décimo quinto Campeonato Dos Celtics Este Lucas Como eu tinha dito Lá no comecinho Em noventa e um O Bulls chegou Ao seu primeiro título Primeiro título Em Doze de junho De 1991 foi uma vitória contra o Los Angeles Lakers contra o Los Angeles Lakers o MVP foi Michael Jordan que fez 30 pontos e o Scott Pippen fez 32 o Bulls foi é o maior casal? Bulls e Pippen? Acho que não Jordan e Pippen não, eles estão até brigados o Pippen tem falado aos quatro cantos é isso que eu ia te perguntar, pra entrar nessa lista de casal sua lista de casal tem que ser um casal de harmonia o tempo todo? ou pode ser aquele namoro intenso cara, mas não é esses caras não se amaram, a verdade é essa esses caras aqui toleraram, não, eles se toleraram tá muito claro isso acho que não, eles se uniram por exemplo pra humilhar outra pessoa você tem que se amar pra fazer isso aí vamos se unir pra humilhar outra pessoa eu me uno pra humilhar pessoas por aí sem amar ninguém a união em vias de humilhação é muito tranquilo pra você encontrar um parceiro pra humilhar o inimigo do o inimigo que é inimigo do seu inimigo quando você tem inimigo em comum Lucas, você cara basta lembrar o que aconteceu recentemente no país você precisava estar amando o que aconteceu cara em 2002 em 2002 em 2002 não foi o primeiro título mas teve título também em 2002 quando teve o namoro com o meu esposo é é isso primeiro de abril de 2002 o Lakers varreu o Nets em 12 de junho o seu primeiro dia dos namorados Lucas, tava tendo o final do NBA tô achando que você mandou mal em algum lado aí ou na sua relação ou no seu fanatismo de NBA porque esse foi um dia de varridinha se bem que aquela série tava meio caidinha o 4x0 Lakers contra Nets também dei uma abelha pra minha namorada nesse dia uma abelha? uma abelha de pelúcia ah, ok também 12 de junho 2011 o Dallas Mavericks conquistou o primeiro título 4x2 na final contra o Miami contamos essa história lá no reinado a era de LeBron James o King refletiu aí pros aposentados extremamente perigosos era trisal, Guibas? ou era um casal? cara essas novas modalidades eu tô um pouco por fora então acredito que sim mas talvez eu não entenda muito bem Lucas, em 2017 sabe quem ganhou seu primeiro título em 2017, Lucas? o trisal no caso LeBron Wade Bosh mas na história do Dallas cara, ali era um eu desorgia mas vai dizer que era um grande não, ali no Dallas era um retiro idoso Lucas não era um relacionamento era um cruzeiro idoso vamos dizer assim 2017, Lucas quem ganhou seu primeiro título em 2017? Kevin Durant, né? Kevin Durant Kevin Durant 2017 tinha acabado de chegar e foi uma foi um playoff super dominante o Kevin Durant foi MVP das finais com 35 pontos por jogo pancada, hein Lucas? pancadaça Kevin Durant seria o que, Guibas? amante? que já tinha um casal se bem que Splash Brothers são irmãos cara, quando eu falei de casais do pasquete eu ia fazer casais literais eu não tava acompanhando que você tava na vibe da metáfora ah, eu pensei que era Kubitschek sabe? de uma Mario Kit não, não tava nessa eu tô até sentindo ah, então eu ia falar que Megan Rapnow e esse é um super casal, né? esse talvez um dos casais mais relevantes da história do esporte, né? cara, a gente ia ter combinado essa coisa antes de começar, né? pois é eu senti que você tava indo pra um caminho perigoso, né? mas na primeira você já podia ter dito é, mas você não parava, né? eu tava gostando eu tava achando tudo bem tá tudo certo qual que é o conceito, né? casal, né? porque assim, todo mundo tem um relacionamento então é casal não, não é bem isso, né? o Kit amarra a aliança no tênis tem que ser então pois é, exatamente então assim não dá pra dizer que não é um casal, né? mas assim comparando eu tô pensando assim personalidade, né? podem ser envolvidos ou não com o basquete os dois mas pelo menos um tem que ser estrela do basquete e o outro tem que ser conhecido você acabou de dar um ótimo exemplo, né? Sue Bird uma das maiores jogadoras da história e a Megan Rapinoe Rapinoe? não sei como é que fala o nome dela uma das maiores jogadoras de futebol de todos os tempos um espetacular casal então um dia dos namorados clássico, né? um que sempre vem à mente Lucas quando chega nisso pô Marco Iarit e Adriana Lima, né? por quê? porque, pô tem brasa, né? e aí, cara o brasa expande, né? Marco Iarit nesse caso talvez a modelo brasileira seja a mais famosa que o atleta, né? não é talvez, velho como assim talvez, cara? é que na época as pessoas conheciam o Marco Iarit ele tinha sido campeão do mundo era titular jogava no time do Divac jogava no NBA mas convenhamos, né? já teve casais mais famosos hoje mesmo temos aí Nick Nurse e Roberto Nurse Brasa e Joel Embiid e Anne de Paula Brasa mas temos outros canais casais bem interessantes tem o jogador do Knicks o McBride e uma famosa do TikTok brasileira do Knicks exatamente eu não sei nem o nome da Bride do McBride mas ela é uma TikToker brasileira Lucas posso trazer um envolvido com as finais? pode trazer o Deve inclusive, né? É Eric Spostra casou com este líder do Miami Heat o Eric Spostra lembrando aqui, né? começou como video coordinator, né? do Miami então foi nessa época antes de chegar ao estrelato de técnico, né? campeão que ele conheceu a sua esposa que a gente até segue no Instagram um Instagram bem upbeat da esposa do Spostra mas eu esqueci o nome dela peço perdão aí mas é um casal aí bem NBA viu Guibas? agora Lucas é uma pesquisa antiga que eu fiz e eu estou trazendo de volta porque eu quero sua análise, né? que eu criei critérios para você analisar os casais, né? já que é 12 de junho e outros namorados aí é o seguinte, né? vamos começar isso que eu já dei de exemplo, né? Mark Yarty e Adriana Lima, né? aí você tem que falar nota de 0 a 10 para a gente fazer um overallzinho pode ser? casal nota 5, Guibas e os 5 são... não, calma não, não eu vou te falar os critérios e aí vai sair o overall beleza? tranquilo? você está um pouco ansioso eu estou na dinâmica de dos namorados peraí nível do jogador nível do jogador 0 a 10 Yuri Lima nível do jogador Mark Yarty 0 a 10 2 caraca, baixem 2 para a NBA, tá? não é assim nossa, é um jogador que eu consigo vencer num contra 1 dentro da NBA e um 2 ok relevância do conge 9 Adriana Lima 9 ok chance de pintar uma matéria sobre o casal na choquei choquei? choquei ou assim outra, né? outro canal outro relevante a matéria na contigo pô, mas contigo está em desuso, né? eu usei na época a TV Fã mas também está em desuso deixa eu ver então então tem que ser um vídeo no YouTube chance de pintar no Instagram de fofoca que vão falar que era comprado boa cara, mas hoje é muito fácil, né? então eu vou botar um 10 pô, 10 é muito, né? mas beleza chance de pintar no TMZ Adriana Lima tem muita chance, velho Mark Yarty eles mostram até sei lá jogador two-way, né? então eu vou botar um 8 aqui 8? ok acho que deve ser a mesma aqui mas essas duas vou botar um 8 é igual TMZ e página porque a página de fofoca vai pegar o do TMZ ele não vai ter a sua própria fonte, sabe? ok longevidade do casal durou pouco, né? médio durou médio na verdade, né? foi até que ficou um tempo o caráter de imprevisibilidade, né? a chance disso acontecer 10 10 o carisma desse casal mas a chance de acontecer não devia ser negativo? não, devia ser positivo porque quanto mais imprevisível melhor porque você quer coisa melhor que Yuri Lima e Isa cara não fico feliz que não é só ficar feliz olha o tanto de amigo que a gente tem que tá precisando de terapia por causa disso, velho carisma do casal, Lucas 3 3 overall 7 7 1 casal Adriana Lima 7 7 1 Lucas temos então esse notas 7 então Kim Kardashian 7 1, velho todo dia 7 1 Kim Kardashian e Chris Humphries cara esse é o casal que abre todos os casais né? esse aí essa análise me anima acho até que eu devia fazer as perguntas pra você, viu? você é mais especialista você pode ir criando as questões então fique à vontade mas a primeira é nível de jogador nível de jogador? 2 nível do conde? 10 pelo amor de Deus imprevisibilidade tem que ter esse, né? cara na época era alta agora a gente sabe que não é tão alta mas vai 6 é porque é estratégica né? é isso volume de matéria que esse casal gerou 10 acho que esse é mais legal do que se vai sair uma vez o volume é mais importante irritação com o casal ah 2 não teve muito sensacional notícia não irritou tanto tem outra sua que é maravilhosa das opções foi ler aí as opções chance de TMZ 10 foi trocado por longevidade longevidade 1 né? porque eles separaram depois de 20 dias não foi? carisma cara não tem muito carisma não tem carisma esse casal não esse casal honestamente não é muito carismático eles tiveram um noivado longo e de repente ele começou a jogar muito você lembra disso? pô não lembro ele meteu uma sequência de double abre o basketball reference dele não vou fazer isso que tem muitos casais aqui Lucas não dá tempo nota final deu quanto? cara ficou confuso deu 68 mais ou menos merecia mais né? bota 72 pra ficar na frente do Iarit ok ok esse número não tem cara esse aqui vai te pegar Lucas esse vai te pegar de um jeito Sasha Vujacic e Maria Charapova que tal esse casal? velho pronto irritação irritação casal 10 10 esloveno antes do don't é pontos ou menos pontos? é pontos 10 pontos é o jogador mais odiado da eslovênia Guilherme piamente o Luca olhou pra esse casal e falou cara eu vou ser jogador de basquete então impacto cultural 10 beleza cara se o Luca vê se chama assim cara a Charapova jogava demais é o número 1 do mundo não chegou a ser o número 1 acho que foi né Era tipo a mulher mais linda e mais craque do tênis, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E aí, porra, o Luca olhou e falou... Não dá, eu vou me esforçar, vou treinar pra caramba aqui, qualquer chance que aparecer eu vou, vou largar um pouco de chocolate. Cara, a namorada dele lembra um pouco a chorar porra, cara. Tá vendo? Cara, tem a ver, tem a ver. Luca, chance de mídia gerada desse casal? Mil. Mil. Nível Kardashian, é o máximo. Caráter de imprevisibilidade, 10. Não dá, não dá. Carisma do casal, zero, né? Carisma zero aqui. Zero. Cara, Sasha Viasetti é ridículo, cara. É ridículo, velho. Ele é uma pessoa detestável. Ele é odiado na Eslovênia, né? Ele é odiado na Eslovênia. É verdade isso, não tô brincando. Nota 8, viu, Luca? Saiu um overall 8 aqui por tamanho da relevância. Esse te pegou, né? Admito. Cara, eu não queria ter desbloqueado essa memória, viu, Guibas? Cara, esse podcast aqui é pra isso, né? Bem ganteado pra você. Dia dos namorados, é. Tem que produzir conteúdo também, né, cara? Seguinte, Lucas. Lamarodon. Lamarodon também desbloqueou o nível Kardashian. É uma bad esse, né? Cara, mas assim, ele é bem assim. A galera que acompanha o mundo Kardashian tem carinho por ele e a Khloé, de segundo consta, né? É alguém que ficou muito ao lado dele diante das dificuldades. Então isso tem que ser dito aqui. Tem que ser dito. Tem que ser dito aqui. E, cara, puta de um jogador, né? E que, cara, tá sempre com a mão dele, né? E ele era em relação estável, né? Do meio da Kardashian. Não, tem o casal, o casal mesmo. Era isso, né? É isso. E o Lamarodon, assim, ele já deu entrevista recente dizendo que ele pisou muito na bola, que ele não foi um bom cara. Mas, assim, que jogador que era o Lamarodon? Resumindo esse casal aí. Você tem o range aí já. Esse a gente não vai entrar muito porque não tem tanta... É, os dois eram o Lamarodon da família, né? O Lamarodon era o Lamarodon do Lakers, a Khloé era o Lamarodon dos Kardashian. Ela mudou muito depois de Lamar, né? Ela virou outro perfil ali dentro do mundo do Kardashian, né? É, mas ainda assim, Kobe ou a estrela sempre foi Kim Kardashian. Ou eu entendo errado o mundo dos Kardashian? Cara, isso mudou muito, né? Isso mudou muito, né? E aí desbloqueou... Mas nunca foi assim, Khloé, a go-to-guy dos Kardashian? Ela teve um período que foi, teve um período que foi. É mesmo? É, teve um período que foi. Por causa do Tristan Thompson, né? O Tristan Thompson desbloqueou esse mundo, né? Que, assim, vamos fechar o pacote Khloé e Kardashian de geral aqui, né? Porque, assim, Kardashian e NBA, 10, né? Qualquer Kardashian, qualquer NBA. É o casal, na média, 6,5, que você colocou. Esse, né? É. Aí você vai ter a Kendall com o Devin Booker, com o Ben Simmons, enfim. Tem alguns... É tudo 10. Porque, assim, o pacote Kardashian e NBA a gente gosta muito, então a gente não vai entrar muito nisso aqui. Esse aqui é clássico pra NBA, Lucas. Esse aqui é clássico. Mas o Kendall e o... Assim, Kendall e seu Starting Five, de maneira geral, não merecem a nota? Então, eu acho que a partir da Kim e Chris Humphries, elas entram numa zona de... Tudo é nota 10 agora, entendeu? Porque elas levam o mundo pra NBA pro mundo do Entertainment, Elas levam o mundo do NBA pro caos, TMZ bomba... E o mainstream aponto de ela não precisar mirar nenhuma mira a mais, assim, Ah, Lamar... Não, não, não. Hoje, os jogadores da NBA ficam famosos por estarem com uma Kardashian, não o contrário. Então, é só estrela agora. Só estrela. Não, é. Elas queriam ser quem vai ser a próxima estrela na real, né? Até o contrário. Lucas... Você acha que o departamento de scout das Kardashians... É comparável... Alguns bons times que draftam na NBA? Porque elas... Ah, acho que sim. Mas erram também, né? O Devin Booker... Tipo, quem foi que elas erraram recentemente? Ah, não, não. É. Então, depois de muito erro, né? E trabalhou muito na música também, né? Agora sim, Lucas. Recentemente, acho que foi até a Kim que usou uma camisa, né? Com a Starting Five da... Da Kendall. Da Kendall, não foi? É bem... Cara, é. O mundo do Kardashian e NBA... Lá no começo do Belgrado, a gente falava muito sobre isso. As pessoas talvez não lembrem. Mas era conteúdo de qualidade. Lucas, esse casal aqui é... Quem acompanha a NBA dos anos 2000 ali... Tony Parker, Eva Longoria. Superstar em seus tempos, né? Pra quem não sabe, Eva Longoria era protagonista da série The Spirit Housewives. Que era a série, né? A série do momento. Era, sei lá... Era a Avenida Brasil dos Estados Unidos, né? É isso, é isso. E você não é 10 de caba-raba porque acabou, né? Acabou em decepção. É, o Tony Parker foi otário, não é essa? É. É essa a história. 9, então. 10 enquanto durou. Pode ser 10 enquanto durou? Eterno enquanto durou? O Tony Parker tem essa vibe meio do Vinicius, assim, né? As pessoas gostam, embora claramente ele tenha... Um dos problemas sérios. Cara, eu tenho um aqui que é... Cara, esse é meio cringe, né? Esse é meio cringe por motivos... Será que é bom, então? Dia de desnamorado. Cara, é bom, é bom, pô. Tem que ter. Candice Parker e Sheldon Williams. Lucas, e quando você é uma super craque hall da fama do basquete mundial, joga muito, você é melhor que todas as pessoas, e você namora um dos piores jogadores da NBA, Lucas? Cara, é o seguinte... Amor, é sério? Amor não faz scout? Então, Sheldon Williams foi escolha 5 de draft, não foi? Foi escolha alto. Ele foi escolha... Eu acho que ele foi escolha 5 de draft. E se eu não... Campeão, não foi? Esse aí, tinha um hypezinho. Isso, isso. E se eu não me engano, Guilherme, posso estar enganado porque às vezes eu me engano e fui pego de surpresa aqui, ele tem uma irmã sinistrona, não tem? Não, quem tem irmão é a própria Candice Parker, que é irmão do Anthony Parker. Não sei se o Sheldon Williams tem prima que joga também, pode ter, posso não ter essa informação. Deixa eu ver se eu acho que essa informação, porque pra mim é fundamental, né? Porque a minha teoria é que através da família, da relação familiar dele que tiveram esse conhecimento, e aí... E aí a partir daí aconteceu esse amor todo, Guilherme, mas... É, não tem não, é aquilo que eu tinha te falado, o irmão da Candice, Candice Parker, foi o Anthony Parker, foi MVP de Euroliga. Cara, não sei, talvez... Ele foi MVP de Euroliga, jogou... Jogou no Kevin, mas jogou já não tão bem, né? Mas, Lucas... É... Acontece, né? Pô, o amor... Ele tem irmão... Ela tem irmãos, né? Tinha outro irmão que jogava também, que não chegou na NBA, que era Marcos Parker, talvez tenha sido a partida aí. Mas você tá dizendo que é culpa do irmão? É, eu tô achando que, assim, muita proximidade, né? Acabou uma troca de olhares, de repente, quem sabe, né, Guilherme? Vai dar um overallzinho aí, nesse caso? Ela não merece nada menos do que sete, né, Guilherme? Ah, pelo amor de Deus, raio da fama, espetacular, ótima comentarista, super talentosa. Salve aí pra... Voltou agora, né? Voltou, voltou. E a gente já foi campeã, já, no ano de volta. Espetacular. Agora ela tá num time sinistrado, velho, com vários craques. Lucas, esse aqui é um casal que eu gosto bastante, velho. Chris Webber e Tyra Banks. Tyra Banks, simplesmente, America Next Top Model. E Chris Webber, pô, um dos jogadores mais bonitos da história. Casal bonito, né? Casal muito bonito, talentoso. 9 e meia, só porque ele não... Não durou muito, né? E não durou muito também, né? Aí, Lucas... Top 3 aqui pra fechar, enfim... Você analisa. Pode ter outros que eu tô esquecendo, né? Essa pesquisa é... Antiga, né? É um estudo antigo esse, sabe, Lucas? Então... Vai ter Wade ainda? Vai ter. Tá no Top 3 aqui. Vou começar por ele, então. Dwayne Wade, Gabrielle Union. Gabrielle Union, super atriz de Hollywood. Dwayne Wade, super craque. Tweets provocantes o tempo todo, né? Muita sensualidade pública, vamos dizer assim. Tava no Banana Boat. Tava no Banana Boat. Tava no Banana Boat. Tava no... O único casal que tava no Banana Boat, velho. E o único casal de todos aqui que a gente falou que tão junto ainda, né? É o... Longevidade monstruosa. Uma família linda. Lindas histórias. Embora ele tenha tido que se separar pra ficar com ela, né? Mas... O amor é desse. Acontece, pô. Pode acontecer. Pra mim, nota 10 aqui, Lucas. Nota 10 e ainda... Nota 10 com ponto extra? Porque é a única pessoa que... Recebe cantadas de outros atletas da NBA e viagem. O Jimmy Butler já tentou remessor dele? Uma bola de três? Não é conhecido. Teve isso, velho. Teve isso, velho. O Jimmy Butler não é conhecido por tentar remessor do meio da quadra, mas tentou, né? Com a Anguia Velha e Únion. E tomou um tocasso do Wade, né? Cara, foi foda essa, né? Não sei o que você pode apresentar depois desse casal, viu, Gui? Mas... Cara, dois casais, nota 10, né? Não tem jeito. Não tem como eu errar. Esse aqui, pra mim, Lucas, não tem conversa, velho. Esse aqui não tem como não ser nota 10. Embora a longevidade tenha sido zero, né? Nota zero de longevidade. Denis Rodman e Madonna, Lucas. Existe um casal mais inacreditável do que esse? É exatamente isso que é, né, Gui? Mas inacreditável. Vou apenas dizer isso. Inacreditável. Cara... Eu não acredito. E não tem como, né? Não tem jeito. Um casal com a maior rainha da música. E o cara que... Sei lá, não sei como definiu o Denis Rodman. O Denis Rodman. Simples assim. Simples assim. E, Lucas, pra número um aqui, tive que meter o Lebron James, né? Pô, Lebron James... Lebron e Savannah é aquela família de... Começando de margarina, né, Gui? Só que aí, Lucas, tem também a família do Curry, né? Que o Curry e a Yesha também tem esse perfil, né? Assim, de comercial de margarina, né? Então, mete empatado os dois primeiros. Começando de rir, velho. É mais sensual. É mais sensual. Tem razão. Os caras não conseguem tirar a mão do outro, né? É. Publicamente, né? Muita sensualidade pra todos os lados. O Yannis tá trabalhando pra isso. Né? O Yannis é comercial mais 18, velho. O Yannis é isso. O Yannis vai aparecer no jogo da galera, viu, Gui? Cara, o Yannis tem que se controlar. O Yannis vai ter que melhorar um pouquinho pra aparecer aqui no ano que vem. Mas esse foi aí. Não sei se passamos de 10, se chegamos a 10, mas tinha prometido, né? Casais históricos da NBA. No mundo da NBA, né? Porque teve WNBA também. Duas atletas da WNBA. Estou ansioso pra ver a primeira aparição pública de namorado ou namorada. Namorada de Wimbaniama, viu, Gui? É curioso também. Vítor Wimbaniama, que jogou a final, né? Primeiro jogo da final e foi dominado o time dele. E ele também, apenas 8 pontos. Muita gente dizendo, nossa, tá vendo? Imagina quando chegar na NBA. Mas, Gui, você tem um super atenuante, né? Ah, sim. Lucas, eu não entrei no WNBA porque eu tenho indo no top 3zinho casais mundo NBB. Mascetas ou não? A gente vai já falar da final do NBB. Segura. Segura aí. Deixa eu meter o top 3zinho aqui no meio dos... É bom me deixar pra... Ok, ok. Top 3 casais mundo NBB. Beleza? Segurem aí. Segurem aí. É isso, Lucas. Na final da LNB francesa, né? Liga Nacional de Basquete Francesa. Primeiro, né? O Metropolitan está fazendo uma baita campanha. Está enfrentando... Não era nem pra estar aí, né? É, não era. No começo da temporada não era considerado um favorito. Eliminou o time que era um dos favoritos. O Lyon na semifinal. Um time que disputa a Euroliga. É, inclusive, do time de onde veio o Imbaniama. O Imbaniama sai de lá pra jogar minutos, Lucas. Porque lá não teria tantos minutos. Ele simplesmente tá na final da Liga eliminando esse time. Impressionante. Agora tá enfrentando na final o Mônaco. O time venceu o jogo 1. E esse que foi domingo agora foi o 2 ou o 3, Lucas? Me perdi na timeline aqui da final. Foi o jogo 3 já, né? O jogo 3, o... Não, o jogo 1 foi 7-1, 69, é isso? É isso. E... Tô um pouco perdido nas finais aqui, é isso. E o jogo 2... São muitas finais. Ah, não. Desculpa, desculpa. Esse foi o jogo 1. Eu tô confundindo com a semifinal contra o Lyon. Eu tô confundindo com a Alemanha que tá no jogo 2. O jogo 1 foi a final, foi ontem. É, anteontem, 10 de junho. O Mônaco venceu bem, 8-7, 64. E o... O Banhema não teve uma atuação. O Banhema teve 8 pontinhos. Seguraram o Bilal também, né, Guiba? Seguraram o Bilal em 7 pontos. É... Enfim, não foi um jogo legal pros prospectos. Mas, cara... Eles estão... À frente do que a gente poderia imaginar, né? O... O... Metropolita chegou meio de Miami Heat nessa final, né? Foi. E o Mônaco é um time que acabou de jogar Final 4 de Euroliga. Acabou de jogar. Inclusive, viram o primeiro tempo na frente contra o Olympiacos. Aí o Olympiacos faz um terceiro quarto maravilhoso. Então, é um time que jogou Final 4 de Euroliga, né? Esse é o nível que eles estão enfrentando. Eu acho que 8.7 rebotes seja uma atuação tão ruim, não, né? Com um aproveitamento bom. Que o jogo é duro mesmo, né, cara? O jogo é pesado. Cara, o... O Bilal tá bem forte no... No Gibbons Board, viu? O Bilal tá lá em cima. Já botei o Bilal no top 10. Então... Tô bem animado aí com o que esse menino é capaz de jogar. O Banhema também. Foi bem legal, viu, Lucas? Assim, acompanhar a temporada dos dois. Esse jogo eu não tinha visto ainda, né? Eu nem sabia do resultado. Isso aqui me falou aqui. No final de semana aí eu passei com a família. E... Vou até pegar o VT pra ver como é que foram as atuações dos meninos. Mas assim, a semifinal foi maravilhosa. O time tá acima das expectativas. E tá tudo certo, viu, Lucas? Tá tudo bem. Final 4 de Euroliga é elite de elite de elite, né, Gibbons? É o campeonato mais forte do mundo. FIBA. Simples assim. Boa. Vamos de NBB, Gibbons? A gente guarda o Iago pra falar um pouquinho depois. Ok. Vamos de NBB, porque a gente tem casal pra discutir e tem parabéns pra dar, né? É isso. Primeiro, parabéns à equipe de Franca, campeã do NBB. Cara, foi um jogo macetante, né? Simples assim. O Jorginho jogou demais. O Franca logo no começo fechou as portas, controlou o jogo e acabou. Foi rapidinho. Foi um jogo seguro, né? Deu até tempo de ver a Champions, né? Quem tava ansioso com isso aí. A gente achou que até ia ser o contrário, né? Que o City ia macetar e dava tempo pra ver o NBB. Foi até o contrário. O Franca macetou rapidinho e lá a Champions foi um sofrimento. Sofrimento até pra assistir o jogo, né, Guilherme? É, não foi um jogo muito empolgante, não. Mas como eu vejo o Corinthians, né? Cara, até não vi o Corinthians, hein? Eu vi. Fiz questão de não ver, Lucas. Fiz questão de não ver. Você me perdeu tanto, né? Mas eu vi ao lado de companhias maravilhosas lá no C do Padre, viu? Ao lado de todo mundo dos Giannis que pôde comparecer. Muita gente legal e jovem e bonita reunida. É isso. O Franca invicto na fase de classificação e bastante invicto, né? Perdeu os playoffs. Perdeu todos os jogos que podia perder, assim. No range das possibilidades... Ah, os que podia, né? É, perdeu o que dava pra perder, né? Porque pra ser campeão, o máximo que você pode perder são seis jogos, né? Tendo classificado em primeiro. E perdeu todos os que podia. Perdeu seis, mas a sétima derrota não veio. Preparou o jogo da renda ao extremo. Cara, foi uma... Foi uma... Extremo alucinante, né? Com certeza os cofres do Franca estão muito cheios, porque teve muito jogo essa temporada. Um salve pra Franca, terra do basquete. Ganhar sem o Lucas Dias, afinal, tendo saído 0-1, ainda mais brilhante. Então, parabéns, né? Tô bem... Jorge é MVP das finais e amanhã deve ser uma baita coroação pra Franca, né? Porque vai ter a festa de encerramento do NBB. Muitos prêmios devem ir pra Franca merecidamente, né? Campanha invicta, terminando com título. Isso só de NBB, né? Sem falar todo o resto. Agora, Guibas, te pergunto. No mundo dos casais, vai estar representado Franca? Franca, não. Já teve... O jogador já jogou em Franca, então tá representado sim. Tá representado... Posso mandar já? Acredito que sim, Guibas. As pessoas estão ansiosas. Casal... Aliás, para, 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 para. Cafébelgrado.com.br O que que acontece, Guibas? A pessoa digitando e indo para esse endereço. A pessoa cai no nosso plano de apoio, né? Plano de apoio do Café Belgrado. Café Belgrado é um podcast independente, mas que depende do apoio aí da população, né? Então, Café Belgrado.com.br Com R$9, você assina todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. Com R$20, você assina todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. E ainda vem para o nosso grupo no Telegram, que, cara, te oferece um caminhão de mamatas que você não tem nem ideia. Então, Café Belgrado... Posso fazer uma denúncia aqui, Guibas? Precisa fazer uma denúncia, Luiz. Se você, ouvinte, estaciona em São Paulo e não apoia o Café Belgrado, vou te denunciar. Você odeia o Belgradão. Guibas, R$45,00 para estacionar assim o carro. Pelo amor de Deus, velho. Se vai andando, aí tem lá. Preço único, R$45,00. Não dá. R$45,00. Não dá. E a pessoa não usa R$9,00 para apoiar o Belgradão é porque, no fundo, nos odeia, né? Então, se você não nutre nenhum tipo de ódio pelo Café Belgrado e estaciona em São Paulo, considere, por favor, se tornar um apoiador. Ajuda muito, né? Inclusive, encontrei apoiadores aqui, Guibas. Um abraço para o Felipe Barbosa, né? O Felipe Barbosa troquei uma ideia com ele lá no C do Padre. E ele falando, cara, comecei a escutar vocês ano passado e tal. E às vezes tinha preguiça de entrar lá para apoiar. Já tinha decidido que ia apoiar. E só vim apoiar em fevereiro desse ano. Que isso? Que preguiça é essa, cara? É pecado capital ou preguiça? É isso. É isso. Então, por favor, faça como o Felipe, né? Vença a sua preguiça e vem. CaféBelgrado.com.br É rápido, viu, gente? É rapidinho. Se você for direto pelo link, né? Por um navegador e não pelo aplicativo do Aurela, ainda aparece a opção para ir por Pix. Aparece um códigozinho lá. Você vai em CaféBelgrado.com.br, já aparece assim. Apoiar, né? Aí você escolhe com 9 ou com 20 ou outros valores. Se você tiver, por exemplo, deixado de estacionar um dia, você pode vir com apoio de 50, né? E aí você vai lá e pronto. Clica só no botão roxo que tem lá. Apoiar. Já vai te dar a opção por Pix. E você copia, cola no seu banco lá digital e pronto. Já era, velho. Então é rapidinho. Não precisa ter preguiça. CaféBelgrado.com.br vai te garantir um monte de conteúdo extra, exclusivo para apoiador. É isso. CaféBelgrado.com.br É a maneira de manter o Café Belgrado ativo, produzindo conteúdo para você e para todo mundo. Lucas, top 3, vou pedir para você ranquear, né? Mais um, claro, bem famoso. Leandrinho e Samara Filipe. Leandrinho, jogador NBA, mas claro, também jogador NBB. Jogou em Franca, jogou no Flamengo, jogou no Pinheiros também. Leandrinho e Samara Filipe, simplesmente super atriz de magação. Atriz importante aí do Mundo Brasa. Um casal amplamente difundido, Lucas. Amplamente difundido. E assim, elite, né? Elite os dois. Pô, Globo, né? Globo, novela, malhação, pô. Leandrinho. E Leandrinho. Um dos mais importantes da NBA, né? Pô, ele é simplesmente Brasa, jogou em dois times históricos da Liga. Não é. Criou, assim, criou o bordão de título, né? Criou o bordão de título do primeiro título do Golden State, inclusive, né? Então, não tem como não dar, assim. É 10. Se fosse Mundo NBA, sabe? Se fosse na lista anterior, que poderia ter entrado na lista anterior também, né? Toda vez. Seria no mínimo um oito, assim, sabe? Mas pela relevância da Samara também no Brasil, de ser bem maior, é 10. Aqui é 10. Segura que vem forte aí. Vem forte aí. Não vai ser fácil. Eu não sei o que você vai trazer além disso, mas dificilmente alguém vai superar. Segura é o Leandrinho jogou também no Minas, né? Esse casal já acabou, infelizmente, mas... É, nove e meio porque já acabou. É, mas tem aí suas filhas lindas, né? Porra, sucesso. Uma linda trajetória. Seguinte, Lucas, simplesmente Marquinhos, Golt do NBB e Mariana Brochado, grande nadadora nacional e comentarista do Esporte TV. E o casal tá junto, né? Tá junto ainda. Tá nativo. O Leandrinho até contou aqui no podcast Café Belgrado que chega no jogo São Paulo e Flamengo. Ele é muito flamenguista, né? Então dá problema em casa. O Marquinhos contou, né? O Marquinhos contou no podcast. Recentemente aqui no Café. Não, o Marquinhos contou aqui no podcast. Dá problema em casa, né? Porque a família torce tudo pro Mengão. E casal estrelado também, hein? E Golt do NBB. Cara, difícil, viu? Ranquear agora. Porque, assim, ela sendo Mengão, você sabe que automaticamente eu já quero dar uma nota maior. Mas acho que a Samara Felipe também é. Qual a Samara é timão? Não, acho que ela é... O Leandrinho é timão. É, ela é carioca. Eu não sei que time que ela torce. Cara, tem essa memória dela ser flamenguista. Mas pode ser que eu esteja errada. Cara, veio no Belgradão, né? Tem essa... Vou colocar um 9.3, viu, Guibas? Caraca! É, não consegui colocar a frente de Leandrinho e Samara Felipe. Porque a Samara Felipe escreveu pro basqueteria, velho. Pô, foi estrela, né? Estrelar. E, Lucas, tem um casal que, cara, esse aqui... A mulher é muito famosa, muito famosa. Sheila Castro, Sheila Castro e Breno Bacioli. Lucas, o Breno era técnico de basquete, assistente do Pinheiros e a Sheila ia nos jogos do Pinheiros. E o que dava de matéria, que parecia assim, Sheila vai no jogo de basquete, era um negócio alucinante. E eu trago uma história aqui... Cara, é a matéria mais lida da época que eu fui editor do basqueteria. Uma matéria dessa aí. Você meteu o choquei? Eu era o editor. A Sheila tava assistindo o jogo. A gente deu em primeira mão, né? E aí todo mundo deu depois. Todo mundo deu depois. Então, esse é um casal que já gerou muitos cliques aí. Ela tava nessa rua? Você meteu essa? Mete outra, mete essa. Mete essa. Então, tá aí. É um casal que eu tive que colocar aqui, porque, enfim... Pô... Eu até... É uma grande filha da Sheila Castro, hein? É, estrela, né? Dos maiores jogadores da história do vôlei, né? Simplesmente. É, das maiores Sheila's também, né? Acho que só quem entra em debate aqui são as Sheila's do Chan. E acho que a Sheila Castro... Supera. Supera pela Olimpíada, né? Então, Sheila Castro, maior Sheila, depois Sheila Carvalho, depois Sheila Mello. Acho que isso aí é... Ponto pacífico? É ponto pacífico. Embora, assim, você fala Nova Louro do Chan, imediatamente vem, né? Sheila Mello. E a Sheila Carvalho não tem... A música de Nova Louro do Chan não fez tanto sucesso. Mas, ainda assim, Sheila Castro, Sheila Carvalho, Sheila Mello. Gibas, um casal surpreendente, né? Porque pouca gente vai lembrar do... Fernando. Do Breno. Do Breno. Breno Fernandes. Pouca gente vai lembrar do Breno como assistente naquele ano agora, hein? Pouca gente até do Café Belgrado, pelo que a gente nota aqui no podcast, né? Não sei onde é o do Breno, cara. Eu lembro que ele era um supertalento da base, né? Jogador. Se machucou, virou assistente técnico. E rodou aí, né? Não sei por onde anda, não. Até trabalhou fora do Brasil já. Também não sei se o casal tá dentro. Mas eu tinha que contar essa, né? Que foi a matéria mais lida da história. Merece o bronze, Gibas. Merece o bronze, tranquilamente. Então é isso. Excelente, hein? Conteúdo de qualidade, né? Tinha que ter produto nacional também. Faltou alguma coisa, Lucas? Ah, certamente faltou, né? Imagino que nesse momento... Por exemplo. Alexei, né? É porque ainda vai rolar esse momento de virar mainstream, né? O casal Alexei. Como é o nome da... Porque segue o Belgradão, né? Amigo da Alexei. Pô, a gente boa demais, né? Maria Gabriela. Maria Gabriela Junqueira. Esse casal vai dar muito o que falar ainda, viu, Gibas? O Alexei jogou demais. O MVPzinho vem, né? E a Maria é advogada, importante aí. Então, um salve pra Maria também. E acho que a Maria vai acabar criando algum conteúdo de qualidade sobre basquete, viu, Guilherme? Porque primeiro, manjou muito. E segundo, apaixonado por basquete, né? Então... E terceiro, apaixonado pela Alexei, né? Então, imagino que venha ainda algum conteúdo da Mari. Gibas, gostei demais, hein? Gostei demais desse conteúdo. Acredito que ficou o casal de fora, mas... Cara, acho que ninguém chama Maria de Mari, velho. Você tá em São Paulo faz quatro dias, você tá querendo encurtar os nomes. Maria, eu vou ensinar. Eu sei que você chegou em São Paulo faz nem uma semana. Maria, quando é Mariana, tá? Maria, você pega o Má, o Má, ou Mary, de repente, né? Mas... Eu entendi Marília, velho. Eu entendi Marília. Em minha defesa, eu entendi você falar Marília Junqueira. E você chama sua esposa de Mari? Se ela morar em São Paulo, sim. Eu acho que Marília pega o Má também, viu, cara? Eu acho que Marília... Mari é muito específico de Mariana, viu? Mas enfim... Não, a Marília... A minha esposa Marília tem muita gente que chama de Mari, viu? Você tá por fora, velho. É mesmo? É. Acho que três sílabas ou mais, você tem que pegar duas, né? Senão fica muito vago. Ok. Cara, conteúdo um pouco turbulento nesse final. Tem destaque final? O meu destaque final, Guibas, vai para... Fique atento ao feed do Café Belgrado. Não se assuste se a gente tiver uma super semana com série aberta especial, com episódios de NBA House, além, lógico, da cobertura das finais da NBA. Então, assim, prepare o seu vidinho. Demos aí, basicamente, um fim de semana de fall. Para que você... Médio, né? Foi porque teve episódios sábios. É porque a live não virou podcast. Ok. Então, agora prepare o seu ouvido, né? Espero que você tenha dormido bastante, se alimentado, se hidratado, que agora é Belgradão na orelha. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. A gente se vê por aí. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?